Não tem essa, quando você pensa que é alguma coisa e Deus não precisa de líder super estar no púlpito dela, de maneira nenhuma, o apóstolo São Paulo ele diz em Gálatas 2.20 Não mais eu, não mais eu, mas Cristo em mim, então quando você é dominado, esse seu ego é massacrado, capítulo 9 de Atos, Paulo ainda achava que era alguém que quando ele ficou cego, que ele caiu, que ele ouviu a voz, ele ainda queria bradar Quem és? Jesus disse, tia quieta fera, sou eu, Jesus, eita glória a Deus, no dia que Jesus pega um pastor de primeira, nunca mais ele diz que é alguma coisa É, é desse jeito Tu pode ter doutorado, tu pode ter mestrado, tu pode ser dos Estados Unidos, tu pode falar 20 idiomas Pode ser o que tu quiser, mas a estrela aqui, a grande estrela aqui é ele Ele é o sol da justiça E quando fala de nós pastores, lá no apocalipse, ele diz, ele anda no meio, de quem? Do casto de sal, e ele tem o quem na mão? O que que ele tem na mão? As estrelas, então tu é uma estrelinha Que se Jesus te jogar da mão dele, tu não vale nada Porque a glória, o profeta Malaquias diz claramente, brilhará o sol da justiça Uma vez disseram, espújo, a tua mensagem é atrasada A tua mensagem, ela não é boa, porque tu só prega a Bíblia, disseram para ele Os jornais criticaram espújo Espújo disse, tudo bem Subiu no público, e aí ele abriu, ele não levou a Bíblia Diz, hoje eu não vou pregar a Bíblia Eu vou pregar o que vocês querem Aí ele disse, ontem eu fui no funeral O filho da irmã fulana de tal morreu E eu procurei uma palavra minha E não encontrei Procurei a ciência A ciência não podia fazer o menino viver Procurei um cálculo de matemática A matemática não poderia fazer o menino viver E aí a igreja ficou olhando para ele E ele tocou para frente Aí ele disse, diante daquele corpo morto Eu vi que nem a ciência, nem a filosofia Nem meus argumentos valiam nada Mas eu me lembrei E eu vou pegar minha Bíblia, que eu não aguento pregar sem Bíblia Eu me lembrei de João 11, 25 Jesus dizendo Eu sou a ressurreição E a vida Pastor, quando ele ora, ele ora no nome de Tu pode fazer a oração mais poderosa Mais bonita Senhor Deus O Brasil precisa de ti Olha, nós estamos aqui Mas quando tu vai encerrar Tu diz Eu te peço Todas estas Em nome de Então pronto Quem é tu? Porque se tu não tem nada E tu pede dele Por que tu quer ser estrela? Às vezes Nós até entramos Todo bonito Todo importante A paz do Senhor Queridos Eu louvo a Deus Que os irmãos têm Lido minhas obras Os irmãos têm Madinha, madinha, madinha